Ingaçu, QSE7, foi um roubo a um comércio ali da região. A 21ª Delegacia de Polícia agora está investigando. Isso porque o dono da loja, o dono do comércio, foi até a ADP para informar esse roubo que aconteceu por volta das 11h40 da manhã de ontem. De acordo com o comerciante, um homem chegou usando máscara, anunciou o assalto, apresentou ali uma arma de fogo que, segundo esse comerciante, seria um revólver com um cano longo e cromado. Ele anunciou o roubo e conseguiu levar ali R$ 220,00 em dinheiro, além de um celular da marca Samsung Galaxy A20. A gente dá os detalhes, até porque se alguém souber que procure a polícia. A 21ª Delegacia de Polícia, como eu disse, está investigando esse caso. A perícia não foi acionada, isso porque, de acordo com a polícia, o homem ali, o suspeito, não tocou em nada, então não há necessidade. Mas, com as imagens das câmeras de segurança, a polícia pede ajuda. E quem conseguir identificar, por exemplo, alguma característica desse homem, porque agora os policiais seguem investigando esse caso. Zunico Ali.